Tem o problema da candidíase, principalmente nas mulheres, infecção urinária de repetição. E eu, como jornalista aqui na área da saúde, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. As mulheres aqui, que cerca de 53% é o nosso público aqui, 53% a 55%, sempre que podem, fazem esse tipo de pergunta. Por que acontece com tanta frequência a candidíase? E o que na sua experiência ao longo desse tempo todo, o que você tem orientado, no caso da apiterapia da própolis, para poder diminuir essa frequência de repetição, que é muito incômoda? A candidíase é uma desarmonia, né? Não é nem propriamente uma infecção. A cândida é um micro-organismo que existe na flora de Doderlein, na flora vaginal. Ela existe, só que ela fica em equilíbrio. A candidíase é uma alteração na flora que propicia o aparecimento do corrimento branco, leitoso, inato de leite, com muito prurido, muita dor, muito ardor, que pode ser causado por vários fatores. Uso de laticínios com frequência, alterações emocionais, uso de medicamentos em excesso, medicamentos alopáticos, que podem alterar a flora, tanto vaginal quanto intestinal, atividade sexual, uso de anticoncepcional oral, porque altera a composição hormonal da paciente. E é, olha, eu vou te dizer que é uma das queixas mais frequentes dentro de um consultório de ginecologia. E obstetrícia também. E principalmente nas grávidas, que a gente tem muito limite de uso de medicação. Tem muita coisa que não se pode usar em grávida, mesmo local. E a única coisa que eu vi, assim, porque o tratamento convencional das candidíases são com imidazólicos, ou via oral ou tópico. As pacientes que têm candidíase de repetição, elas mesmas se automedicam. Elas já conhecem todos os produtos que existem na farmácia para o uso e para a candida. Então, elas fazem, às vezes, um contato com o farmacêutico e já pede o medicamento, nem vai ao médico mais. De tanto que é crônico. Muito comum no período pré-menstrual, onde você tem um aumento da incidência da progesterona, que cria essa umidade vaginal e que pode... É um fungo, né? O fungo gosta de quê? De calor e de umidade. Então, a vagina é o lugar perfeito para a candida desenvolver. E depois de muito tempo usando esses produtos alopáticos, os imidazólicos, existe uma resistência do fungo. Muitas vezes se torna uma candidíase sem tratamento, sem possibilidade de tratamento. E é uma patologia que incapacita a mulher. Ela, geralmente, acontece nesse período pré-menstrual. Então, se a gente pensar que a mulher fica aí cinco a sete dias menstruada, dez dias antes ela começa com cães de diaze, eu falo que ela tem uma vida funcional ativa de cinco, dez dias no mês de 30 dias. Isso interfere na vida dela como um todo, na vida de relacionamento conjugal, na vida de ir ao clube, de sair. É um processo que dá muita irritação, que dói. É muito incômodo a candidias. E com o uso da própolis verde via oral e também de óvulos ou gel de própolis intravaginal, foi a única vez que eu consegui manter as candidias tratadas. E logo depois do tratamento de dose de ataque, a gente pode manter uma prevenção com o uso do própolis ou do óvulo. Ela já sabe que vai começar aquela coceira, aquela coisa... Porque a paciente já fica experta e ela mesma faz o diagnóstico, ela não precisa mais ir no médico. Ela já entende que aquilo ali é um processo que vai começar. E aí ela já pode se automedicar com o própolis vaginal, que tem os efeitos antifúngicos e anti-inflamatórios da própolis. Posso acrescentar, assim, que a candida é um micro-organismo que existe também na flora intestinal. Ela existe naturalmente. Então, um controle também da flora intestinal que o citoprópolis pode produzir, diminui também a incidência de candidias vaginal, com o uso, às vezes, de probióticos, né? Tem que cuidar da alimentação. Mas o citoprópolis agindo no intestino, por consequente, ele atua na flora vaginal, diminui a candida também vaginal. Uma observação também de consultório, já de anos lá de experiência com mulheres, o uso de DIU, também do dispositivo intrauterino, quando ele não é medicado, que é um DIU de cobre, de prata, ele cria uma reação inflamatória dentro do endométrio, que é a forma dele atuar. O espumatozoide entra, morre naquele ambiente ácido e não consegue fazer a fecundação. Essa é a propriedade de inflamar o endométrio, cria uma secreção vaginal também constante na mulher, com mau odor, com prurido, e que não é uma infecção nem fúngica, nem bacteriana, nem nada. É uma alteração por caráter inflamatório. Então, as pacientes, em uso de DIU, que usam o própolis, diminui muito também esse incômodo da sua secreção vaginal, por essa ação anti-inflamatória. Como eu falei, eu sempre recebo perguntas aqui das mulheres em relação a candidias, e principalmente de repetição. Vocês que tratam esses pacientes, que sempre estão em contato na clínica, no consultório de vocês, aquela paciente que sempre está reclamando, olha, voltou novamente, está repetindo, passou um mês, depois voltou novamente. Vocês têm esse tipo de caso de paciente? E a partir do uso do citoprópolis, a partir de quanto tempo a paciente volta? Olha, não tive mais. Eu tenho relatos. Naquela crise que ela teve de candida, no outro mês já não tem mais. É rápido. É claro que o controle tem a dosagem, é muito dependente da dose do citoprópolis. É claro que na doença ativa a gente usa uma dose maior de medicamentos, divididos aí três, quatro vezes ao dia, durante um período, e depois tem uma dose de manutenção. Se a paciente faz direitinho a dose da manutenção, eu já tive pacientes que no outro ciclo, porque geralmente ela aparece pré-menstrual, no outro ciclo menstrual ela já fala que não teve mais. Mas eu já tive relatos de casos, assim, rápidos, de melhora muito rápida. Eu quero dar um recado para você. O segundo workshop de práticas integrativas na saúde mental, depressão, ansiedade, insônia, dores emocionais, farão parte do segundo workshop de práticas integrativas em saúde mental. dia 30 de novembro, sábado, e dia 1º de dezembro, domingo, em São Paulo, eu estarei te esperando. Vagas limitadíssimas. Quer saber mais? Clique aqui agora. Vagas limitadíssimas. Vagas limitadíssimas. Vagas limitadíssimas. Obrigado.